Fala galera, olha eu aqui de novo, vou mostrar para vocês mais alguns trabalhos de encadernação caseira São alguns encadernados de minisséries e também de edições mensais Vou mostrar logo para vocês aqui um por um Acho que o primeiro que eu vou mostrar é Batman Contágio Aqui é a lombada Quarta capa Aqui é a parte de costura, acabamento, tudo direitinho Essa saga foi lançada em quatro edições Pela editora Abril Foi na revista Batman Vigilante de Gotham Contágio né E na revista Batman As edições 17 de Batman Vigilante de Gotham e na 17 de Batman E na edição 18, vou filmar aqui 18 de Batman Vigilante de Gotham e a revista 18 da revista Batman Beleza? Então essa aqui é Batman Contágio, é um formatinho da editora Abril Ó, você vê que dá para ler normal, eu vou mostrar mais detalhes daqui a pouco Vocês vão ver aí ele bem no detalhe mesmo Essa é a primeira Batman Contágio A segunda, também revista mensal Mas agora é uma mensal mais recente do Batman, da primeira coleção do Batman Que é Batman A Batalha pelo Capuz Nós temos essa imagem como capa A lombada Que é essa aqui com uma imagenzinha no pé da Na encadenação E a quarta capa, com as duas edições mensais Tem aqui que é Batman 90 e Batman 91 Da primeira coleção lançada pela Panini Então essa é a arte da quarta capa A arte da capa E nós deixamos aqui as capas originais Essa aqui é a capa da edição 90 E essa A capa da edição 91 Beleza gente? Então é isso Que é como ficou ela Prontinho E a terceira e última Desse lote aqui de encadenações do Batman É uma que eu não sei pronunciar bem o nome Da minissérie Mas é um conto de Batman Acossado Acho que é acossado Não sei Que é do Doug Moenck Do Paul Goulart E do Terry Austin Acossado Que essa aqui foi a imagem que nós escolhemos pra capa A lombada A lombada É essa aqui E aqui a quarta capa com as edições Que estão aqui dentro São cinco edições da minissérie Tá aqui mais perto pra vocês verem Ok Aqui é como que ficou ela Pronta Então vou mostrar agora pra vocês um detalhe Cada uma Pra vocês verem como que ficou Beleza? Fala galera Vou mostrar um detalhe aí Cada um dos trabalhos do Batman Batman Contágio Um formatinho da Abril Essa arte aqui eu já usei aqui Uma vez Só Refis Lombada E a parte da Quarta capa Vocês vão ver aqui dentro Batman Vigilante de Gotham Batman Batman Vigilante de Gotham Parte 3 E Batman o fim Da saia Então é isso aí Você vê aqui Costura não vai atrapalhar nada Fica bem firme Bem segura Porque ela realmente é costurada Uma na outra Então Dificilmente vai romper A não ser que você puxe Pra rasgar a folha Beleza? Então essa aqui é a primeira Batman Contágio A segunda Batman Batalha pelo Capuz Retirada direta da revista mensal Na verdade são duas encadernações São duas edições mensais Encadernadas Que compõem essa saga Que é a capa Aqui a lombada Lombada noturna E aqui a quarta capa Essas duas imagens Elas são unidas Formam um painel Junto com outra imagem Se não me lembro São três Aqui é que eu me fico A parte de Acabar muito Você vê aqui Não atrapalha Você consegue ler normal São revistas mensais Então tranquilo Então tranquilo Aqui a outra edição Cadê a capa dela Aqui A última capa da primeira E a capa da segunda edição E no caso é a edição 91 E a 90 É isso que eu quero mostrar pra vocês É Batman Acossado Acho que é assim que se fala Ela é uma minissérie É uma minissérie Daquela sequência de minisséries lá Um conto de Batman Que tem várias Inclusive já fiz encadernadas Dessa coleção Encadernadas mais grossas Mas aqui foi a capa que nós escolhemos Essa é a lombada E essa é a quarta capa Com as edições Miniaturas Na questão dela São cinco edições Aqui é como ela ficou dentro Guarda A capa Você vê que a costura não Prejudica em nada Bem bacana Bem legal Todas as edições Estão exatamente como foram lançadas Não deixamos de nada Não tiramos nada Justamente pra que mantivesse A originalidade aí Das edições Beleza? Pronto Essas aqui são as três Da coleção do Batman Vou botar aí Pronto gente É isso aí Um detalhe Cada uma das revistas Esses foram Os nossos trabalhos aí Mais recentes Espero que vocês gostem Quem gostou aí Compartilha Com os amigos Espero que todo mundo conheça O nosso trabalho Conheça o nosso canal Em breve aí Vou trazer mais novidades Pra vocês Valeu Fiquem todos com Deus E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau